Agora vamos falar sobre os conectores. E o MDL, ele tem somente um conector, chamado de link, tá? O link é essa setinha, ele serve para fazer a passagem de bastão entre um elemento e o outro, e também para dar a visão da direção da comunicação. Então eu tenho o meu usuário falando com o meu front-end, eu tenho a setinha apontando para lá. Meu front-end indo para o meu back-end, tenho a setinha passando bastão de um lado para o outro. E aí nós podemos enriquecer um pouquinho o nosso link, tá? Colocando na outra ponta dele alguns elementos para indicar coisas adicionais, do tipo uma composição, um always link, né? Eu vou explicar também para você o que quer dizer isso. Uma herança, tá? Então a gente pode fazer isso. E um ponto interessante do link também é que ele pode ser cross-link, né? Ele pode passar por cima de elementos de forma que um único link, uma única setinha, pode representar o uso ali de vários componentes. Para não ser aquele negócio do meu usuário que acessou o device, que acessou o front-end, que acessou o back-end, que acessou o dado. E aí volta, tá? O MDL, inclusive, não requer que você faça o fluxo de volta. Ele já é intuitivo, né? Ao ponto de você representar uma única ida ali. Fica claro, né? Para quem está lendo o diagrama, que o usuário obteve aquela informação. Não precisa colocar o fluxo de volta de setinhas poluindo o diagrama. Então ele também fica bem fluido, fica com poucas setinhas. Beleza? De forma que você cruza menos setinhas e fica também mais fácil de entender. Além de ficar mais fácil de desenhar, tá bom? Então o MDL, basicamente conhecendo até aqui, a setinha que faz a passagem de bastão, o front-end, o core, tá? O black box. Você vai embora, você consegue utilizar, fazer qualquer tipo de desenho e as pessoas vão entender o seu desenho só com isso, tá? Bom, aí o MDL tem algumas coisinhas, como eu falei, para facilitar um pouco o nosso diagrama, o nosso desenho. Ele é feito para isso, né? Ele tem o Always Link. O Always Link é essa bolinha aqui, ó, na outra ponta da seta do link. Isso indica que aquela conexão, aquela comunicação sempre acontece, tá? Por que eu vou usar um Always Link? Porque talvez eu esteja fazendo um desenho que tenha uma certa complexidade e eu queira falar da sequência desse desenho. E aí como é que eu faço para colocar sequência no MDL? Eu coloco um número em cima da setinha e eu posso escrever, tá? Na frente desse número. Então eu coloco lá. Primeiro, usuário acessou tal tela. Segundo, tal tela carregou tal informação de um determinado microserviço. Então eu consigo colocar o número 1, 2, 3 nas setinhas, indicando a sequência com que as coisas acontecem, de novo, de uma forma muito intuitiva, tá bom? E aí o Always Link, quando eu coloco ele, eu não coloco esse número. Porque eu sei que aquela conexão, né, aquela comunicação sempre vai acontecer. Então tipicamente de um microserviço que sempre consulta ou grava alguma coisa no banco, tem o Always Link. Eu não preciso fazer um fluxo mostrando, né, com uma cor de setinha, mostrando que ele grava um outro, mostrando que ele consulta. Simplesmente coloco consulta ou persiste dados no banco. O Always Link, tá bom? Uma coisa também que eu esqueci de falar é que se eu não tiver essa setinha aqui na ponta, tá? Vamos supor que aqui seja contínuo, né, não seja essa setinha. O que vai acontecer? Eu estou indicando que a setinha está desse lado. Eu passei por cima aqui, tá, da minha setinha colocando a bolinha, tá bom? A bolinha, ela vai valer mais do que a setinha. Então quando eu não coloco a setinha, eu estou indicando que a direção da comunicação é aquela, tá bom? Ou Link Bidirecional, é quando eu tenho a setinha aqui dos dois lados. É um caso que eu quero literalmente salientar que vai e volta, tá? Por algum motivo eu quero deixar claro que a comunicação é dos dois sentidos, tá? Sei lá, às vezes tem algum tipo de flow de informação que eu quero deixar isso muito claro, né? Normalmente só tenho ida e quando eu tenho a ida e a volta eu quero colocar dessa forma, tá bom? Agora, se você estiver usando um Always Link, né, e quer representar dos dois lados, aí ou você coloca um Always Link mostrando, tá, com uma hora essa ponta aqui coberta, né, e faz um segundo exatamente o contrário, né, com a outra ponta aqui sendo coberta, tá? Ou você faz isso, ou você aí sim coloca um link, né, um link desse dual aí pra cada situação, beleza? Aí não dá pra ficar usando tanto assim o Always Link, bacana? Bom, limpando aqui, nós temos na sequência a composição, tá? E olha, nesse caso eu não coloquei a setinha aqui, ó. Quando eu não coloquei a setinha aqui eu tô indicando que a direção é essa, tá? Então ele vai na direção do elemento que eu coloquei como composição, tá? A composição serve pra indicar que dois elementos, um faz parte do outro, um não vive sem o outro, um precisa do outro. E é curioso que eu participei de algumas discussões no passado, antes de mantermos, né, o MDL, que falava muito ali sobre por que o MDL não tem o losango em branco, né, aberto, indicando aquela composição fraca, né? E aí nesse contexto houve muita discussão e as pessoas não quiseram trazer essa complexidade de quando é pintado e quando não é. Se eu quero representar aqui um, uma caixinha está dentro da outra, simplesmente eu uso ali a composição. E quando eu não quero, né, representar, uso o link, uso um outro elemento, tá bom? Quando um faz parte do outro, um precisa do outro, usa a composição. Bacana? Então é pra ser menos complexo mesmo que a gente só tem esse elemento, tá? Bom, aqui eu tenho um exemplo do Composition Link, né, com a setinha pro outro lado. Mesma coisa, especialização, tá? Eu tenho a especialização com a setinha aqui, né, indicando que a direção é à esquerda, tá? E a especialização sem, aí eu tô indicando que a conexão aqui está indo pra direita, né? O meu link está indo pra direita. O flow da informação, né, está indo pra aquele sentido. E aí a herança, ela quer dizer que tudo que um elemento tem, o outro também tem. Então, por exemplo, eu tenho um usuário que é, talvez, um operador e eu tenho um gerente. Tudo que o operador tem, o gerente tem também. Então o gerente herdaria, por exemplo, do operador, pra ter todas as informações daquele operador, né? Tudo que o operador faz, ele também faz. Eu poderia ter ali, por exemplo, elementos internos como classes, frameworks, né, que a gente poderia dizer que eu tenho uma classe herdando de outra. E aí você vai me perguntar, né, como eu represento uma classe no MDL? Com a parte, você consegue colocar um quadradinho ali e descrever o que tem lá dentro. Isso seria, por exemplo, uma classe, tá? Em alto nível ou detalhado, você é que decide, tá bom? Então a gente consegue também trabalhar com especialização, ou seja, a herança de um elemento, tá? Atualmente, nós introduzimos ao MDL também, mas isso principalmente por causa da camada de dados, o link fraco, um link que tem, que é traçadinho, tá? Ele não é contínuo. Pra que que serve esse link fraco, tá? Ele serve pra indicar que existe uma relação entre elementos, mas que ela não é forte. Então, por exemplo, eu uso um ID de um banco relacional pra um banco não relacional. Então, existe essa relação. O ID que tá aqui tem que ser o ID que está aqui. Mas não tem uma consistência de dados que valida isso. Isso acontece a nível de sistema, por exemplo. Beleza? 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 Obrigado.